O tempo tem pressa, por isso estamos sempre correndo. 2020 foi um ano difícil para todos nós, mas com fé e esperança encontramos forças para não desistirmos. Quero agradecer a todos que intercederam em oração por mim e por minha família. De minha parte, oro para que neste novo ano continuemos com serenidade diante do inevitável e que o nosso coração continue agradecido. Aprendi que o segredo da paz em meio à turbulência é confiar em Deus. Feliz 2021! Legenda por Sônia Ruberti